Estamos de volta galerinha Oi Não solta minha cabeça Não solta, não solta Não solta, não solta Hoje vai lutar com a Sabrina Acabou, é isso Eu sabia que você estava chegando Ah tá, que você sabia Você só viu uma criança retardada indo em cada teletransporte E ela falou Ah, eu acho que aquela criança vai me enfrentar 3 anos atrás eu tive uma visão Do céu chegada É porque eu fiquei uns 3 anos nesses teletransportes Você está atrás da minha insígnia Caramba Eu não gosto de batalhar Mas é meu dever como líder de ginásio É dar insígnias para qualquer um que Se provou Capaz Para, para Essa Brenna, ela tem um bagulho Ela é totalmente diferente do que é na minha É 3 anos se passaram É Ela virou até Atriz Ai meu Deus Ela é atriz pornô Não Não é esse tipo de atriz Para de ser tarata Droga, desgraça Você tem que ver o filme Que ela fez com o machó Eita noice Machó que passou horas no banheiro Para ficar com aquele físico dele Ai droga, como assim ele tem Ah não, ela confiou minha estratégia Quem é você? Eu sou você, mas melhor Acho que a gente vai apanhar um pouquinho É É rapaz Eu acho que ela é o mais rápido de todas É rapazinho Vocês esperavam que ela Tinha tudo calculado É rapazinho É Pois é É a vida né É a vida né Tem que perder um pouquinho de canto também né É Não tem graça É É Vamos ver quanto eu tiro isso aqui Nada Nada Vai tirar tipo 2 tekhe Tsau E não matou and é Não adianto Eu tenho que usar isso Olha só Você tirou o dano E aí Ela tem 5 pokémons também e 7 Shadow porê Tchau Meu saquinho Caramba César também Ela já começa apelando assim Que é o que? Falou, falou Ela tem 3 pokéons Pena que eu vou morrer What? What? Ok Tá bom Qual habilidade do coisa? Eu acho que é sincronize Bate, bate Ah não, já usou o ataque Vai recuperar a vida É Culpa do Joguinho esse cracudo aí Ficar gastando todo o dinheiro Uns 10 centavos em crack Uns 10 centavos Ficar gastando as balinhas, trocando balinha por crack Você aí que vende droga Você aí que vende droga Fica a gente pra cá menino Tá mexendo com coisa pesada Com 10 centavos O que que a gente precisa de crack aí? Vai ser um bufanelo né Tipo Ai não, tchau Nos olhos estão acontecendo pesado Acordo Acordo Por favor É É Eu acho que eu não vou recuperar ninguém É campeão Primeiro light screen Vai sobreviver O que seria uma boa Se o light screen tivesse sido usado antes Pois é Vai Eu acho que vai matar Eu acho que vai matar Não matou É campeão Acho que alguém vai perder Aeeeee Matei um Ainda bem que ela não tem 5 pokémon Eita 5 pokémons Mr. Meme Pedófilo Ah tchau Que que você acha A gente Nossa ela tá no 53 também esse Mr. Meme E é fêmea esse Mr. Naime What the hell E o ritmo vai ser o Alakazoo Ritmão de festa E é A gente vai continuar Ou a gente vai pra outro ginásio agora Você que sabe Ah acho Vai pra outro ginásio Depois você volta aí Vamos pro de grama Porque grama é um tipo fraco Qualquer um vence de grama Eu só gosto da meganium Porque ela é um dinossaurinho Eu venço de grama de olhos fechados Eu também Quer ver eu jogar isso aqui de olhos fechados Começou Que nem o cara que jogou Zinho Ahha lembre de uma coisa Nossa tem que casar aqui Que isso Fuma Quando estávamos indo aqui pra sua casa Meu deus Que que você usou Dioguinho Tinha um cara que eu acho que ia pedir dinheiro pro novo Ah é um cara que tava vestido de palhaço Olha aí Yudi O Drogue ficou Feio da vida Eu falei Yudi é sua mãe que eu comi ontem Eita Eu falei isso Você não falou isso Eu falei Não Eu tava dando aí Eu falei isso Não Ele falou Tava pro cara de escutar Mas não sei se ele escutou Aí eu falei Eu vou tirar esse sorriso da sua cara palhaço Porque ele tava vestido de palhaço Eu acho que ia cê mata a gente pra sair Ele falou E ae Yudi Mano eu comecei a cair na gargalhada A Kenya ainda Ah e era isso Acabou Ah tá Como diria o grande Yudi Playstation Playstation Eu vou direto no... Nossa tá mó diferente essa cidade Tá bonito Tá bonito Eu preciso pegar o sem treta Acabei de lembrar Ou não Deixa eu ver como tá lá agora Três anos depois Tenho quase certeza que sim Três anos depois de FireRed Sai na frente dos casos Pokémon é muito rápido Não Ou sim Não precisa ser indicante Não precisa ser indicante Ou desses lugares Nossa e ainda Aquele arbusto não virou uma árvore Sem treta Depois de três anos Vai sem treta Cadê você Não é assim que funciona na natureza Cadê você Carbuços não viram árvores Nossa eu to passando pelos nomes dos pokémons aqui Mas ele... Ali é uma árvore Tchau É uma árvore Protossaur Sabia que o protossaur vai ser inútil nessa jornada Sabe por que? Que ele é tipo grama Tipo lixo Menos Por que não existe tipo lixo? Ah É porque já existe tipo grama O pessoal do canal aí gosta do tipo grama É brincadeira eu gosto de tipo grama também Só que o problema é que tipo grama tem muita fraqueza e... Não tem muitas montagens boas Ah o pessoal gosta de usar o tipo... É É Eu gosto de usar só os... É Eu gosto de tipo sarda Olha o velho tarado Olha Ha ha esse ginásio é ótimo ele está cheio de trevores fortes Aham Ele não é mais tarado Não é assim Ah Aqui também precisa de cair Olha só Meu deus estou com muito sono Piu Lá 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 Errei o caminho Dioguinho é gay E doguinho também Nós protegemos a Erika Nós vamos proteger a Erika Nossa Que redundante Que vocês falam aí É a Z... Jo e Zoe Você quer ouvir o Cry do Vile Plume de alguém? Não Eu vou fazer de qualquer jeito Não Ah não Ah não Pronto Ah não é isso Sai bem Olha só que time perfeito Contra tipo grama esse tipo lixo Eu gosto do Victor Bell Ele é legalzinho Tchau Victor Eee telefone Ok 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 O Alguém começou a me ligar de repente Mas tudo bem Eu nunca tenho nesses Telefone desgraçado Desconhecido Deixa eu arrumar E se for oferta de emprego? O que é oferta de emprego? Eu não preciso de emprego Eu não quero emprego não Eu já tenho um monte de escravo lá na casa Tchau Ah eu tô apaixonado Nem percebi Graças a ligação desgraçada Dessa pessoa que me ligou Isso se não forem empresas de telemarketing né Xoana Tchau Vai o plume Nossa eu lembrei agora que Alguns vídeos até a gente tava falando né Que o Daniel tem uns filhos perdidos por ai Eu também Se você tá vendo ali ó Olha o Daniel ali ó Se você se parece com ele É É hora de ir pro ratinho Pro programa do ratinho É garotinho Ó Não fica triste não Só não fica triste não A vida é bela Não se mata não Eu odeio esse ginásio Tipo grama Quem precisa de tipo grama Só o maconheiro precisa de tipo grama É esse aqui maconheiro aqui ó Sou mesmo Vou ficar assim o episódio inteiro Vou ficar assim o episódio inteiro Isso Eu posso dormir Não não vai dormir não Tá todo mundo vendo sua cara aqui ó Não Olha o Skiploom Pokémon lixo aí ó Pokémon do tipo lixo E voador Ok Dia ensolarado Eskiploom Eu gosto do Do conceito da linha evolucionada do Do Jumpluff Porque eu gosto de Ah bateria Eu gosto de dente de leão Eita Vai Rápido Vai Josival Rápido Josival Rápido Josival Antes que o computador morra Relaxa Tem mais uma vida Relaxa Quebra tudo Quebra tudo Josival O que que é isso que você tá fazendo aí? Yoga? Qual pose é essa aí? A pose da lacraia doida? É a pose do buraco pra cima É a pose do Tchau, rapaneiro Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Entra na minha casa É só você ficar de cabeça pra baixo com a bunda passiva Essa é a pose Seja bem vindo A minha casa Tioguinho é gay Oh, Jampluff Acho que a gente nunca viu o Jampluff Fala do conceito dele Do Dente de Leão, eu gosto de Dente de Leão Que você sopra e faz um pedido Será que se a gente soprar No Jampluff ele fica careca Não Eu gosto do Jampluff Eu queria que ele fosse Pokémon bom Pena que não é né Assim Pelo menos no single player Ele é um lixo Agora no multiplayer Eu não sei não No competitivo Não dorme Dioguinho Não dorme Dioguinho Já sabe Se dormir Você vai ficar na posição Você vai acordar na posição Bem-vindo a minha casa Não, eu não quero não Executor Tá no 49 o executor 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 Ops Acho que eu vou morrer Eita Eita Nois Dois De vida Calculado Você não tá Dioguinho pensando na vida aqui Pensando Perdi minha esposa Perdi minha casa Perdi meu emprego Perdi meus filhos Você não perdeu não Sua esposa Dioguinho Tá aqui ó Perdi tudo Perdi tudo é o que eu vim fazer Grava besteira no Youtube Pra ninguém até ensinar Que besteira? É o melhor conteúdo da internet isso aqui É Até o DNA tipo É Não, não é Não, não é Tá esse estrelador desgraçado Vai logo Luta logo Cansei de ver bicho tipo grama Ou Julia Ou Ana Julia Tchau Você gosta do Paras Dioguinho? Não Ele é tipo grama Mas eu não curto muito ele não E do Parasect? Não Mas ele morreu Não Tenha respeito aos mortos Ou ter respeito aos mortos Tipo tem que ter respeito Olha o Parasect aí Quando tá em vida né Tem respeito morreu O Pokémon Zumbi Dioguinho Eita ele tem Spore Spore é um dos melhores ataques pra deixar dormir Se não é o melhor eu acho Sim Acho que é o melhor Acho que ele tem Principalmente o competitivo Quanto Oh beleza Quanto de chance que ele tem pra acertar? Acho que é 100 não é? Sim Acho que é Acho que é 100 E são 8 de PP Carne vai É Nossa Nossa Deu uma pescada aqui O pessoal deve tá Que pescada? Não tipo Eu tava aqui assim ó Eu Pescada Pescou os peixes É não faça besteira Esse vídeo vai ficar pra sempre na internet Já sabe Uma vez na internet Sempre na internet Tipo aquele nude lá Que você mandou lá pro Daniel É Não Fica vendo Ah Agora vai ter um monte de gente procurando no Google É Nudes do Dioguinho E aí o FBI vai tá investigando porque Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode A Nudes do Dioguinho vai pra Deep Web É Já é aberração Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que boa noite o que menino? Oh Cinderela Oh Cinderela Oh Cinderela Onde fica o terceiro? Onde fica o terceiro? Isso se chama o bigo menino Ah sim Quando você nasce Tem o cordão umbilical O que que é cordão umbilical tio? É o cordão que vai em todos os seus cocôs Todas as comidas que o Samway comeu Vai tudo por lá E ela tem preguiça de dar na sua boquinha E ela bota tudo dinheiro na sua barriga Pelo cordão umbilical É isso Deixa eu ver Furiu É o Link se espreguiçando Tá meio frio mas tá um dia bonito lá fora E aí o que estamos fazendo? Tem de carro, tem de carro Ah sempre Então sai lá Vai Erika Tenho muita vontade de saber o que você tá me falando É a Erika Porque ela é chique A Erika tem cheiro de que? Imagina que ela deve ter um cheiro bom por causa das camas Ela tem cheiro de churunha De churume E ela tem um jump bluff Como que ela capturou o coppip? Para de fazer essas perguntas Eu faço medo, quer ver? De onde vem o bebê? Da cegoia Mentira Minha mãe falou que quando um homem e uma mulher se amam muito Eles vão pra cama E sabe o que acontece depois? Para! Quer saber o que acontece depois? Tângela Tângela Eu acho o Tângela muito zoado Tá bom gente Para mim já deu Que já deu o que? Acorda! Acordou? Para de chorar Para de chorar Joggy O Daniel ainda está aqui Vai 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 talkla A sorte é que a Tango ganhou uma evolução, se não ia ser um lixo, tipo o Dunsperce assim. Só que a diferença é que ela não aprende de ataque bom, que nem o Dunsperce. Vou usar o Azul Fang. Quero ter certeza que vou matar ele. Azul Fang vai, mano. Hum, só pra não arriscar, né? Vai, né? Vai que dá merda. Ô, Juggy, você tá na praia aí? Eu tô. Tá na praia, menina. Daniel, me arrumam um café, sério. Olha o Juggy aqui, ele parece um Teletubbies. 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 Eu acho que é o melhor Pokémon dela, o Victor Delo. Oi. 96. Oi. Nossa, o Juggy está muito drogadão. Eu tô, tô com muito sono. Eita, noice. Não matou. Não mata. Droga, matou. Pira, matou. Pira, matou. Volta o Pirium. Pirium-pium? É. Tá bom. Pirium-pium! Ó a desgraça. Tudo bem. Eu esqueci que ela tinha Full Restore aí. Ela tá com menos 2, gente. Puxa tanto. Mas eu vou ali com esse turno. Ela tem mais Pokémon depois disso. Tem. Mais 2. Então. Ha! Previ o futuro. Ó a beleza. Ainda bem, né? Pelo menos eu ganhei um turno. Entre aspas de graça. Eu não vou aguentar gravador com os vídeos. Eu tô sentindo. Então. Do lado eu tô aqui assim, quanto de mim. Fique de pé. Então depois do episódio, já sabe. Faz um café pra nós. Aproveita e deixa o restinho pra mãe do Daniel. Porque adivinhem. A gente não mora aqui. A gente não mora junto com o Daniel. Eles moram sim. Eles moram no meu porão. Mentira. Daniel que mora no porão. Ele é meu escravo. Ele que... Eu fiz ele treinar meus Pokémon pra liga. Eu fiquei com pena. Porque senão ele ia perder. Então, né Victor Bell. Tá na hora de morrer já, né? Toma! Tudo previsto. Não precisa. Deixa eu falar. Eu devia ter usado aqui até. Uau. Você perdeu. Ninguém mandou ficar dormindo e pescando aqui agora. Acabei de ir pescando. Mas se você ficar nessa posição mesmo que você dorme, Jogi. Tem que ficar de pé assim. Tem que ficar bem ereto assim. Ah, vocês pensaram besteira agora. Eu não. Eu falei ereto só. O que que tem que falar ereto? Não pode falar ereto. De lá são. É a evolução da glow. Acho que... Que ela vai apanhar. Só um pouquinho só. Acho que doeu Ai, droga O sol está forte Cadê o Pokémon de Fogo? Não existe Cadê o Sinaquil? Não existe Fazer o que, né? Oh, droga Eu gosto da animação de Solar Beam na quarta geração Caiu um raio do céu assim Dorgas Ah não, essa é o Pokémon principal dela É a Bênção O Sol Fadol O Sol Fadol O Sol Fadol O Sol Fadol Oh, beleza, viu? O Sol Fadol Eu tô fazendo assim pra não ver o vídeo É, mas deitado que você dorme mesmo, rapazinha Morre logo, Belossa, por favor Morre logo, eu vou trocar de Pokémon Eu cansei de usar Aerial Ace Vai, piru, piru Chega, chega de Belossa Chega de tipo grama Ai 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 Piru, piu Mas sabe por que eu fiz isso? Pra dar porrada no Belossa agora Porrada agora Porrada agora Porrada, 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 porrada Toma Morre, Flor Tchau Olha só Olha só Olha só Ah, tô falando que Joana é monstro O Belossa O Belossa tinha 12 níveis a mais que a gente Essa Joana que bem é gay passa Yey, mais uma Insignia Faltam duas Que? Eita, nós A Insignia do arco-íris Os outros líderes de ginásio vão tudo morrer A gente vai ganhar a Giga Dream É o Giga Dream Joguinho é gay Ae Ae Então no próximo episódio O que a gente faz agora, hein? Vamos tentar de novo com a Sabrina? Hein, criancinhas lindas Com você, chifia Pensei que você fala chifrudo Com você, chifrudo Ok Ok, ok Então no próximo episódio acho que a gente vai tentar lá na Sabrina De novo Lógico Apanhar de novo Aqui é brasileiro, menino Eu tô perdido Ai meu Deus, tô perdido Então no próximo episódio a gente se vê lá Tchau Tô tomando banho aqui Tchau Até Tchau 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 Tchau